Mariano, você trabalhou a pré-temporada inteira e nas vésperas da estreia acabou perdendo uma peça bastante importante. O Murilo seria titular do seu time? E se fosse, qual o tamanho da perda? Bom dia a todos. É claro que o Murilo é um dos protagonistas do nosso time. E é claro que a gente sempre quer o melhor para o atleta e o melhor para o clube. E a partir do momento que a gente não pode contar com o atleta nesse primeiro jogo, a gente deixa na mão da diretoria. Tem gente capacitada cuidando disso. Então eu tenho que trabalhar da melhor maneira possível com as peças que eu tenho ao meu esforço. Então é buscar substituir bem e muda um pouco o plano do jogo, porque as características são diferentes. Mas a gente busca ajustar o mais rápido possível para suprir a ausência do Murilo. Bom, Wagner, você tem o ministro da competição e nada menos que o Corinthians, logo de cara, já é um dos grandes futebol paulista. Em quais condições a sua equipe entra em campo para enfrentar esse Corinthians? Quais as possibilidades que você projeta para esse grupo no decorrer da competição? É uma pergunta difícil, inteligente. Nós fizemos a melhor pré-templada possível dentro de 23 dias de trabalho. É claro que alguns atletas chegaram dia 2 de janeiro, outros dia 26 de dezembro. Fizemos dois amistosos. É uma reformulação, é um time novo, jogadores que alguns nunca jogaram juntos. São conceitos diferentes, são propostas diferentes, numa maneira diferente de atuar, as reações, a mudança de comportamento. Então eu espero que a gente seja um time competitivo. Nós treinamos muito isso. Você trocar raça em cada centímetro de grana, você buscar se impor fisicamente, tecnicamente, taticamente. Mesmo sabendo que a potência e respeitando muito o adversário, a gente busca fazer o nosso melhor. Então eu tenho certeza que quem for lá para o Corinthians vai buscar representar o Botafogo da melhor maneira possível. Buscando fazer o que ele foi treinado, buscando jogar, buscando, na hora que for preciso, adiantar a marcação, na hora que for necessário recuar. Saber se organizar atrás da linha da bola, não deixar espaço entre as linhas, ter uma marcação agressiva. É claro que 23 dias de trabalho é muito pouco tempo. O ideal seria que a gente tivesse os 30 dias de pré-temporada, mas isso é impossível. Então nesses primeiros três jogos ainda, nós vamos estar amadurecendo, nós vamos estar encaixando as festas. Porque uma coisa é treino, outra coisa é o jogo. Então eu espero que a gente seja competitivo e organizado nesse primeiro combate. Wagner, bom dia. Bom dia. Sem a utilização do Murilo, você vai precisar mexer no time. E eu queria te perguntar se a entrada do Gustavo é uma possibilidade no ataque. Porque foi uma formação que você trabalhou durante a pré-temporada com ele de centroavante. E você tem jogadores na linha de frente e tem essa versatilidade de fazer outras posições. É uma das coisas que você está pensando, utilizar o Gustavo no jogo? É isso mesmo. É uma das coisas que eu estou pensando, sim. Bom dia. Bom dia. Bom, ainda sobre isso. Você disse que muda um pouco o plano de jogo. Falou dos 23 dias de trabalho. Poderia ser mais possível de trabalhar com esses jogadores. Quanto isso prejudica essa preparação? Essa mudança de plano dois dias antes da estreia. Você acredita que dá tempo de fazer esse reajuste sem prejudicar a performance do clube na estreia? É difícil mensurar a ausência de um jogador qualificado com o município. Mas também quem está entrando é qualificado também. O que eu quis dizer como mudança de característica, eu vou até citar um exemplo, se a gente optar pelo Gustavo. O Gustavo é um cara que tem um tempo de bola muito bom. Eu posso usar a bola longa dele entre os alheios. Já com o Cardoso por dentro e o Murilo do um lado e o Oliveira do outro, eu não faria. Nós treinamos essa bola no chão com o Gustavo. Eu aumento essa situação de brigar no alto. É claro que o gesto técnico, a qualidade do Murilo, a gente sabe que ele foi um grande destaque no ano passado. Mas são coisas do futebol, a gente tem que se adequar, a diretoria está cuidando. O plano do jogo apoiado passa a ser um pouco mais reativo, por conta da velocidade do Gustavo, que apesar de alto, tem velocidade. E a gente tem que se adequar, né? Ontem, ficamos sabendo ontem, hoje eu só tinha a bola parada, porque eu já tinha feito tudo durante a semana. Então, é apostar no entendimento dos jogadores, é apostar no que nós fizemos ao longo da pré-temporada e não única e exclusivamente nos últimos dez dias. Então, foi treinado como estava essa situação também. Então, eu vejo que o time tem totais condições de entrar lá e fazer, mesmo com mudança de peças, o nosso conceito, a nossa ideia de jogo, o nosso modelo de jogo, ele continua sendo toques rápidos, continua sendo jogo apoiado, circulação de bola, trocagem corredor, buscar a superioridade numérica. Quando tiver igualdade numérica, não entra um dos caras ganhar em celular individual. Então, os conceitos não foram mudados. Você pode mudar a peça, você pode ter ganho ou perder qualidade técnica, mas o conceito de jogo, o modelo de jogo mesmo. Magrano, olhando friamente, atabiava, poxa, estrear concorrentes na casa deles e tal, em princípio dá aquela assustadinha. Se a gente for entender o futebol como um monstro de cada lado, e eles até com menos tempo de preparação do que o time aqui do Botafogo, perna presa ainda por causa da pré-temporada, eu acho que coloca os times em condição de igualdade e ali a coisa fica para ser decidida nos detalhes. É um jogo difícil, é um campo difícil, é um campo que eles moram antes de começar, e no intervalo moram, então a bola fica muito rápida. Se você errar o domínio, se você forçar o passe, o companheiro não conseguir dominar bem, você tem dificuldade na sequência porque eles fazem um perdo de pressão muito forte, a pressão deles inicial é muito forte, e eles adiantam as linhas, vem marcar lá em bloco alto e dificulta. Então eu acredito que 40 mil corintianos vão estar lá torcendo, e poucos botafoguenses. Então eu acho que o nosso time tem que ser forte mentalmente, tem que ser guerreiro, como sempre é o que a gente quer, que quem entre lá para representar o Botafogo dê orgulho para o nosso torcedor, não joga com raça, com determinação. E é o que você falou, a hora de a bola rolar, o nervosismo passa, a ansiedade acaba, e aí o que entra é a vontade de vencer, é a determinação, é a busca pela melhor atuação da sua vida, cada jogo a gente encara, sim, como sendo o jogo mais importante da nossa vida. Então é passeio, a gente passou tudo isso para os jogadores, ainda temos alguns trabalhos de grupo para fazer, ainda tem palestra, tem vídeo para mostrar, mas o meu entendimento é uma bênção, é uma grande alegria para poder enfrentar o Corinthians no primeiro jogo, um jogo tão importante. Então eu não tenho o que reclamar, não tenho o que agradecer, porque é uma oportunidade única de mostrar também a qualidade do nosso time. Bom, é óbvio que é o primeiro jogo, é o início de uma competição, é o início de um trabalho também, você tem aí essa situação do Murilo ser resolvida, caso ele saiba que tem que ter uma reposição, além dessa reposição para o andamento da competição, o entendimento do Wagner Lopes, como comandante da comissão técnica, junto da diretoria, Botafogo ainda precisa de mais peças para atravessar essa maratona de 12 jogos e um pouco tempo? Precisamos de mais peças sim, eu já falei isso com a diretoria, a diretoria tem ciência disso, e está muito antenada, a diretoria está muito atenta às oportunidades do mercado, há algum tempo que a gente vem pesquisando, buscando oportunidades que fortaleçam o nosso time, e nós estamos abertos, estamos procurando, é óbvio que por respeito a gente não externa isso, para valorizar o que a gente tem em mãos, mas nós precisamos sim de peças, nós precisamos fortalecer ainda mais o nosso elenco, buscar jogadores com qualidade que possam nos ajudar nesses 12 jogos aí, que eles possam chegar mais rápido do possível, mas o mercado não está fácil, está bem difícil. Ô Wagner, falando do Murilo mais do outro, o Doutor Oliveira, é um jogador que a gente percebe no dia a dia, que você aposta bastante, que você acredita muito, e é um atleta que chegou aqui, que não é tão conhecido ainda no futebol, é um jovem, que está querendo o espaço dele, o quanto você acha que o Murilo pode surpreender para o Estreio Botafoguense nessa temporada? Eu acho que o Murilo vai surpreender muito, é um jogador de muita qualidade, e em 2019 eu cheguei a levá-lo para o Atlético Goianiense, mas ele estava com um problema no joelho, acabou não ficando, acabou não dando certo, mas um jogador que tem velocidade, um jogador que tem inteligência de jogo, eu acredito que ele tem tudo para fazer um grande campeonato paulista, um grande campeonato brasileiro. É claro que não é uma tarefa simples você se destacar no campeonato paulista, vai precisar da ajuda de muita gente, e vai ter momentos que a coisa não vai fluir, vai ter altos e baixos, é natural de qualquer jovem que entre para jogar o campeonato paulista desse forte. Então eu tenho sim muita... eu tenho convicção que ele tem plenas condições de fazer um grande campeonato paulista. Para finalizar da minha parte, Wagner, Rafinha tem apresentado bons resultados durante os treinamentos, e evidentemente deve contar com a sua confiança, com a confiança dos companheiros. Eu queria que você falasse alguma coisa com relação a Rafinha, e a última é assim, você não precisa lembrar dos números, mas já passa a escalação para a gente. Não, mas eu lembro dos números, só não vou falar, porque eu vou conseguir. Você tem a escalação aí, do Curitiba, para o ano passado? Então, eu vou esperar. O que eu posso... O Rafinha trabalhou comigo lá no Aldax, em 2010, era ainda chamado de PAEC, na época ele estava subindo da base, profissional, e a gente trabalhou muito rapidamente, eu acabei saindo, ele seguiu a vida dele também, agora estamos tendo a oportunidade de voltar a trabalhar, já ele totalmente formado como atleta, como ser humano, enfim, e é um jogador que vem se esforçando, vem dando bons resultados, tanto nos jogos, como no tempo, de entender, de trabalhar a parte física, de estar evoluindo dentro do que a gente espera. Então, a gente espera que ele, não só ele, mas o William, o Ferreira, enfim, tudo que a gente vem trabalhando, eu acho que está tendo uma melhora gradativa, dando uma melhora muito boa, até o entendimento do que a gente pede para ser feito, porque existem detalhes que a gente não verbaliza externamente, mas o que fazer, como fazer, e quando fazer, a decisão que toma lá dentro é o jogador. Você pode treinar, você pode ensinar, macete, caminho, experiência, vivência, ansiedade, tudo é normal, a gente passa para o jogador, mas lá na hora, cada ser humano reage de uma maneira. Então, a gente espera que a gente consiga fazer uma boa partida, e nesse primeiro momento, o que a gente pensa é em ser um time competitivo. É claro que a gente não vai lá pensando em derrota, muito pelo contrário, a gente quer pontuar, e sempre quando for doer lá, que cada um faça o seu melhor para deixar o nosso proceder orgulhoso, o seu almoço pensamento. Vale, e também para fechar aqui da minha parte, num panorama aí do Paulistão, a gente acompanha os times de São Paulo, alguns passando por grandes mudanças, outros quase nenhuma, no interior a gente vê o Bragantino numa situação diferente, a Perroviária também numa reformulação de bastidores, o Botafogo, enfim, todos os times fazendo as suas mudanças dentro das suas possibilidades. quais são as aspirações, qual é a perspectiva do Botafogo dentro desse Paulistão? É muito complexo, porque o Paulistão, se você for analisar em termos de números, são 12 pontos, 11, 12 pontos ali para você se manter, e 15 pontos para você classificar. você nota que é uma linha muito tênue o que é considerado sucesso e o que é considerado um sucesso. É muito próximo, uma vitória muda completamente a tua vida, de classificar para os 8, com 15, e 12, 11 ali, conhecer o pior cenário. E é óbvio que o nosso planejamento, o primeiro momento, é permanecer na Série A. E essa é a nossa condição. Não só olhando a formação dos elencos, dos outros times, mas a gente tem que saber a nossa realidade, o nosso poder de contratação, enfim, tudo que envolve financeiramente o campeonato Paulistão. Então, a gente, lógico, o que é vencer, o que é que nós queremos fazer um campeonato tão bom quanto foi em 2018 aqui, ou em 2014. A ideia é você vencer jogos, é você ter destaques, é você ter um time empolgante que faça o nosso torcedor acreditar e venha e enche o esporte, o nosso estágio, empurre o nosso time. Essa é a ideia. Mas é a ideia de todos os times também. Então, é o que eu falei, é focar em cada jogo, é focar em cada treino, é cada um buscar o seu melhor, com a ajuda do nosso torcedor, sozinhos nós não conseguimos nada, nós precisamos do apoio do nosso torcedor, que venha o estádio, que nos incentive o tempo inteiro, porque com a força do nosso torcedor lutando junto com a gente, eu tenho certeza que a gente é mais forte. Então, a nossa ideia é doer lá com todas as forças para poder fazer um grande campeonato Paulista. só uma pergunta da minha parte? Só uma pergunta. Não só, duas vezes. O Rafinha, talvez ser um jogador que se assemelha um pouco mais à característica, como fazia o Burilo, não só pelo jeito de jogar, mas também por ser um cobrador de faltas. E dentro desse time, você tem muitos jogadores jovens. Você citou alguns com experiência, que você espera que liderem esse time. Você já definiu também quem vai ser o seu capitão? Já. O capitão vai ser o Dr. Liga. E nos outros jogos, eu costumo fazer um rodízio. Eu vou mudando a graçadeira, eu vou passando para os jogadores mais experientes, os jogadores com mais perfil de liderança, que já foram identificados, para que todo mundo se sinta importante no processo. Eu acho que isso é importante, é uma coisa que... não adianta você querer dar a graçadeira com o William de 20, 21 anos, mas com calma a gente vai fazendo com que nós tenhamos ali 11 líderes para poder ajudar em tudo que acontece no jogo. Sobre característica de raquim, você é mais próximo, sim. O Cardoso não é um cobrador de faltas, ele é um cara mais... Talvez o Oliveira seja um cara também que, com o desenvolvimento do tempo, adquira essa condição do Murilo. Então, é buscar soluções dentro do que nós temos. Não adianta a gente querer conjecturar com coisa de fora e valorizar o que a gente tem aqui para dar o resultado que a gente espera. Então, é isso aí.